Tudo bom com vocês? Estava esperando responder, mas ninguém respondeu. Tudo mal educado. Hoje eu acordei como qualquer outro dia meu e pensei, vou tomar minhas vitaminas e vou para a academia. Só que quando eu desci aqui, a tia já estava aqui. E eu tinha comprado um negócio que ela pediu. Mas quando o Edson lava, quando ele compra direto na loja, quando ele compra que está embalado, ele não lava, não é? Isso. É porque quando está na loja, o pessoal, eles vestem, né? Igual o Flavinho ontem foi na loja e vestiu um monte de roupa. O resumo da conversa, a tia está querendo lavar minha blusa, que é nova, para usar o sabão que ela me fez comprar. Gente, tem um motivo. Tem, é muito caro. Lembra quando eu falei do trabiceiro, que era caro, mas era bom? Ele gostou tanto que ele comprou um para ele. Aí agora, eu falei do sabão, ele vai gostar tanto que ele vai comprar só esse sabão, mesmo sendo caro. É caro. É tipo assim, muito caro. O sabão normal que a gente pega, ele custa em média quanto? Uns 20, 20 dólares. 20 dólares, no máximo. No máximo não, no máximo 22. Então aqui você usa o... Grandão. Aí a tia fez eu comprar um de 114 dólares. Mas é 3 galões. Esse daí é quanto galões? Acho que é 3 também. Ai meu Deus, esse é 2. Não, esse é 4. Resumo, o outro é menor e mais caro. Mas é melhor. Até não achei escondido aqui, porque eu sabia que ela ia querer pegar. Só que eu queria entender o porquê. Não. Mano, parece muito que tipo, é aquelas embalagens bem baratas, sabe? Você sente o cheiro. Sente o cheiro. Não tô sentindo muita coisa diferente, não? Esse aqui é um centavão, lá lá com o pó com o chaco, né? O que é isso que veio? Um negócio de abrir cerveja. Ah, é pra você, você que gosta? Eu sou de cerveja, Eduardo. Ah, muito que os bravos é com o Guto. Falou que você sai pra beber. Até abrir aqui o aplicativo da Amazon pra não errar nem um centavo na parada. O sabão em pó que a tia pediu pra comprar é esse daqui, ó. Custou R$119,99. Os caras colocam esse R$0,99 aí pra enganar a gente, né? Porque na verdade é R$120. Aquele um centavo, assim, é o centavo vagabundo. Tem outros cheiros aqui, como por exemplo esse daqui, ó. Raimantense, que é o mesmo pote, mas o preço muda um pouquinho, ó. Tá R$107,99. R$108,00 no caso. Resumindo, o sabão em pó é caro. Ela pediu pra eu comprar pra testar, comprei e aí fui pra academia. Inclusive tem que, ó, elogiar o Flavinha que ele tá indo todo dia pra academia comigo. E não tá reclamando, tá fazendo treino lá. De verdade mesmo. Hoje a gente tá fazendo costas. Tô aqui destruindo o Flavinho. E aí a gente... Quanto? Quantos foi? Sete. Então, mais três. Oito. Nove. Dez. Onze. Que isso? Você falou mais três. Aí meu cérebro calibrou mais três, só. Não vai mais. Vamos mandar o quê? Mais um contas aqui? Não, aqui tem uma última minha. Aí depois a gente vai pra aquela ali. E aí a gente pode... Aham. Embora? Não. Não. Fazer o ombro e bíceps ainda hoje. Parece que não, mas ó. Tamanho das... Das goiabonas aqui, ó. Alô, Matias, é você? Voltando pra casa e eu juro pra vocês. Dava pra sentir o cheiro do sabão em pó lá de fora. É 120 dólares, mas o bagulho é potente. É, tia, realmente o cheiro dá pra sentir lá de fora. Lá de fora o cheiro... Caramba! Mas também 120 dólares no sabão. Tá a cara do Christopher. É, eu te disse que o cheiro é bom. Eu achei que você tá falando de outra coisa. Ah, da carne? É, que o cheiro tá gostoso também. Ah, da carne eu tô sentindo não. O sabão tá sobressaindo. É que eu corto o cheiro do sabão. Eu acho que eu já acostumei, então eu não tô sentindo nada. Mas 129? No sabão? Cheiro é soltório? Não, eu tô sentindo daqui já. E fixa. Não é tipo o que sai, que nem amassando. Se tira tá cheiroso, você vai deixar ali em cima. Quando você for usar, não tem cheiro, não. Se você colocar perto de outra roupa, a outra roupa fica com cheiro. Gostou, né? Você gostou, né? Você adora o cheiro. A grande questão e a pergunta que não quer calar agora. Vale a pena comprar um sabão de 120 dólares pra ter um cheiro exorbitante que você consegue sentir lá da rua, mesmo lavando a roupa aqui de dentro de casa? Na minha concepção, eu ainda acho que não. É muito caro, né? A comparação, assim, de um sabão em pó pra outro é exorbitante. Mas funciona, de verdade. O negócio é cheiroso. Tipo assim... Surreal. E o bagulho nosso aqui? Você conseguiu fazer? Eu acho. Eu acho. Acho só que ficou bom. Enquanto a gente tava na academia, o Christopher tava cozinhando pra gente aqui o nosso Wellington. Lembra do bife Wellington que a gente comeu lá em Las Vegas e tudo mais? Então, dos mesmos criadores do hambúrguer da Amazon, a gente também consegue comprar o Wellington pela Amazon. E eu comprei e ele fez. Eu tô aqui, né? Vendo a carne que o Edu pediu pra me fazer. Aí eu peguei e abri aqui e falei assim, bem alto. Nossa, parece um mamilo de sereia. Aí a Michelle pegou e falou assim, e você já viu mamilo de sereia? Aí eu falei assim, já, ué. Ué, você nunca assistiu uns filmes e já viu mamilo de sereia? Vem ver se não parece um mamilo de sereia. Eu nunca vi mamilo de sereia. Você já assistiu filme que tem sereia? Não. Nunca li um filme que tem sereia? Não, que não é o transefeito. Não, mas a sereia usa o quê? Um topzinho. Então. Um concha. Ah, é. Não parece que é um... Parece. Parece. Esse daqui, gente, foram uns hambúrgueres da Amazon que eu comprei. Ele é o Big Ass. Não é assim que fala, mas é o Big Easy. E tem uma coisa curiosa, né? O Christopher me falou e eu não sabia. Eles dão isso aqui lá na escola da minha irmã. Eu não sabia que, tipo, dava lanche assim na escola. Só que ela disse que o dela, da escola lá, é apimentado. Então tem a versão apimentada desse daqui. Resumindo. Quer dizer, então, que esse lanche que a gente paga 75 dólares numa caixa com 8 na Amazon, eles dão de graça na escola? Uhum. Acho que a gente tem que ir pro school pra comer desse lanche. Porém, sem mais delongas, vamos ver se o Christopher conseguiu fazer o bife Wellington da Amazon. É bonito, tá? Tá bonito mesmo. Ih, vazou. Será que vai sair? Vamos, Christopher? Tô torcendo que sim, né? Quanto custa um desse? Acho que quatro desses foram 120 dólares. É, o bife Wellington é muito caro, tá, gente? Você paga pra comer Wellington. Então vamos torcer que seja bom. Ah, e a textura tá igual. Nossa, o corte! Tem que ver se ficou... Nossa senhora, tem que ver se ficou o mesmo gosto. Bife Wellington é um bife, meio que de aguil, não sei o que é por dentro, que ele tem uma cobertura de um pão. A gente comeu esse negócio aqui pela primeira vez na Hell's Kitchen, que é o restaurante do Gordon Ramsay. Eu nunca sei falar o nome dele. Mas é um cara muito famoso, que ele tem um programa que em português fica... Pesadelo na cozinha. É muito bom, ele é muito famoso e o pessoal vai lá só pra comer e tirar foto. Só que ele é caro, em qualquer restaurante que você vai procurar, o bife Wellington é caro. Até online. Até online. Então ele tem que ser muito bom. Vamos provar aqui, ó, o bife Wellington. Porque esse vai ser meu almoço hoje. Eu tô me sentindo numa prova de jurado aqui. Por quê? Você parece que vai julgar, vai falar assim, olha, o Christopher fez o Lânio Reis e ficou bom. Mas não foi você, foi do Lânio. Eu sei, mas parece, dessa situação. Hora do veredito. Não chega nem aos pés do Hell's Kitchen, mas é muito bom. Pode pegar o seu aí. Eu acho que é por questão de ser requentado, né? É, também tem isso. A gente meio que requentou. Tem que cortar com a faca da ninja, senão não funciona. Você vê que é bem molinho o bagulho e dá pra cortar com qualquer faca. Corta aí pra você ver. Seu graf tá torto, mano. Tá me dando agonia. Por que tá torto? Tá pro lado errado. Normalmente, quando você vai cortar, você corta aqui, assim, ó. Ah, é que eu tava pressionando de assim, que eu não queria estragar ele. Você vai comer, Christopher. E ele vai pro seu estômago. Eu sei, mas é que é mó bonito. Olha aqui. Olha que beleza natural que ele tem. Esse é o bife Wellington da Amazon. Vamos ver se o bife Wellington do Jeff Bezos é bom. Não é dele, tá? Ele revende, eu acho. Mas vamos botar com o panela. Ele que vai ficar lá. Toma aí que veio pouca carne. É gostosa, mas a sensação é que eu tô comendo uma carne de panela. Lembra muito uma carne de panela. Mas o outro também, a diferença é que o outro, a carne de panela despedaça no negócio aqui. Ah não, o gosto é um pouquinho diferente. É que você não lembra, Flamengo, o tempo que você foi. Eu fui na última vez em Vegas agora. É, então. É, eu preciso renovar. Indo lá comer o Wellington de novo. Tem em Miami, cara. Pertinho. Tem em Miami? É, leva essa família. Nem vai ficar caro. Hum. Tava muito bom, tá? Só que agora eu falei pra vocês, nem se compara com a cozinha do Gordon Ramsay. É muito melhor lá. Eu não sei se é o molho amadeirado que eles têm, mas a carne também é muito mais saborosa. Eu acho que pelo fato, realmente, da gente ter reesquentado a parada, fica um pouco pior. Mas não deixa de ser gostoso. O pãozinho, então, não nem se fala. Maravilhoso. Tipo aqueles memes, assim, o Nuito fala, só uma colher de arroz, tá bom. Só uma colher. Ó, chegou pra mim aqui. Amazon. Dentre as carnes que a gente já comprou na Amazon, dentre as coisas caras e baratas que a gente já comprou na Amazon, eu tava rodando por ela, né? Quando, de repente, o bagulho começou já a me recomendar algumas coisas diferentes. Lá no Brasil, a gente tem a Água Voz. Aqui nos Estados Unidos, a Água Voz não é tão cara igual lá no Brasil. Você consegue comprar, assim, uma caixa com 24 garrafinhas por apenas 47 dólares. Ainda é caro, porque você consegue comprar um packzão aqui por 5 dólares. O bagulho vem 40 águas. Então, tipo assim, entre pegar 40 águas por 5 dólares e pegar 24 por 47, a gente considera que seja caro ainda, sabe? E sim, isso daqui custa 5 dólares e 37 centavos no Walmart. É absurdo, de verdade. Aqui ninguém bebe a Água da Torneira, tá? Porque, sei lá, tipo, a Água da Torneira não é muito legal aqui não. Muito cloro, sabe? Muito componente químico. Foi aí que a bendita da Amazon me recomendou uma água que chega aos pés da Água Voz que a gente conhece aí no Brasil. Apresento pra vocês, agora, uma das águas mais caras que eu já vi na minha vida. A Água do Iceberg. Caraca do Christopher! Pra não falar que o Educoff está mentindo e essa água aqui não veio de um iceberg, eu queria mostrar pra vocês aqui que uma garrafinha dessa aqui somente custa 30 dólares. Uma garrafinha dessa custa 30 dólares. Uma! Tá escrito aqui, ó. Não tô mentindo, não. Água do Iceberg do Canadá. Essa água tem uma jornada que começou há 15 mil anos atrás em um incidente glacial da Western Glearland. Eu não faço ideia de onde fica. Ela foi seguramente estocada em uma cabine de gelo, protegida pelo oceano, em condições extremamente frias. Pra depois chegar aqui nessa garrafinha e a gente beber em 5 segundos. Eu só tô tentando entender aqui quais são os benefícios dessa água. Porque deve ter alguma coisa, assim, sustentável pra manter essa água vendendo no mercado até hoje. Tem muita informação aqui que se alguém quiser ler, é só pausar o vídeo aí e traduzir, porque não entra na minha cabeça. Tá falando só aqui que ela tem um TDS muito dissolvido e sólido. Não faz sentido, gente. A questão é que eu vou beber agora pra provar e ver se essa água aqui realmente vale 30 dólares. Eu acredito que certas do Cozinhões exigem algum tipo de louça especial. Essa. Mano, não é possível que isso tenha alguma coisa diferente do que uma água normal. Tem um cheiro estranho. Parece que sabe que tava guardado numa caixa há 500 anos? Cheira, vê se eu tô louco. É meio podre, né? É que tava guardado numa caixa de gelo durante há 500 anos. Desperdicei uma gota. 5 dó foi embora daqui agora. Aparentemente está normal. Vamos lá. Senti mal cheio do sabão da tia do quê? Do quê da água? Ok. Pera. Normalmente, as águas que são caras, você não sente sabor de nada. Por exemplo, água voz e uma aguinha de garrafinha assim, pra mim é a mesma coisa. Mas essa daqui tá com aqueles gostinhos de barro, sabe? Como se fosse de filtro. Sabe aqueles filtro de barro que tinha bem nas antigas, assim, ó, na casa da sua avó? Que ela colocava um crochê por cima? Então, é esse gosto que eu tô sentindo. De começo eu estranhei, mas agora eu tô gostando. Mas não vou comprar, tá? Que fique claro. Sabão até posso pensar em comprar de novo, porque... Pô, ficou cheirosinho minha roupa. Agora uma água de 30 doll? É, é gosto de barro. Você falando, eu não vou comprar essa água. Aí chega que tem umas 10 no geladeiro. Não, pois. É só pra experiência. Já foi? 5 doll, tá bom. Nossa. O que? Sei lá, não tem gosto de nada. Você não sentiu nada? Não. Nem o gostinho de barro? Nem barro. Ah, eu vou deixar você beber mais 5 dolles. Parece uma água normal, de 30 doll. Sabe o que parece? Hum. Garrafa de vodka. Parece mesmo, né? Parece muito. Ela tem um relevinho aqui, tá? Que fica bem bonita, como se estivesse derretendo. Porque é de gelo. Não, e não só isso. Ela é fosca. Na época que eu trabalhava no bar, todas as garrafas que eram de vodka eram assim. As garrafas caras, né? As goose, sim. É, porque a vodka é mais cara. Ah, mas não. Tiros também é coisa e era assim. Você ainda lembra o nome das garrafas? Sim, eu lembro de estar desbebido, como é que faz e tudo. Não sentiu? Não. O Christopher estava aqui o tempo todo, enquanto eu estava provando a minha água. Então, querendo ou não, a minha opinião meio que pode influenciar um pouco na cabeça dele. Vamos dar um pouquinho para o Flávio provar, porque ele não estava aqui embaixo. E aí sim, a gente vai ter certeza se realmente tem gosto. Porque depende de pessoa para pessoa. Eu sou aquele tipo de cara que eu não bebo água em copo de plástico. Eu já acho que o copo de plástico deixa aquele gosto assim meio de óleo, sabe? Você estava comendo comida aí... Come comida... Aí fica aquele gosto de óleo. Você lava junto com as outras louças e fica aquele gostinho assim de óleo assim na água, sabe? Então, eu não gosto muito. Já o Christopher é aquele cara que bebe tudo, de qualquer jeito. Ele pega uma garrafinha assim... Acabou. Eu gosto de gelo. Cada um tem o seu jeitinho de beber água, entendeu? Então, Flávio! Ô, Alfredo! Oi! O negócio escutou? Só um pouquinho, né? Hum... Cheiro, cheiro? Não tem cheiro, não tem cheiro. Parece que eu tomo água da torneira. Ah, a água da torneira é pior. Parece que eu tomo água da torneira do Brasil. Que a água da torneira daqui ia ser pior. Sinceramente, eu achei que teria um gostinho, sabe? A mais, assim, igual aquela que você já me deu pra experimentar. Você acabou de beber água do vaso sanitário. Quê? Você tá zoando, né? Você colocou água aqui dentro? Eu peguei a água do vaso e coloquei pra você. Você tá zoando aqui. É sério? É sério? Pra experimentar um novo filtro. O pessoal garrafa aí pra um filtro novo. Tecnologia avançada. Legal. Peguei no filtro, ele colocando mais pra ele. Tipo, filtro não do vaso. Isso é normal? Então. Aí eu fui tentar brincar ali naquela situação. Ele já tava pegando mais e querendo beber. Não, deixa eu ver. Tipo, tem um gostinho, sabe do quê? Na real mesmo? Agora eu vou falar bem sério. Uma coisa bem de sítio. Parece água, sabe? Água do rio, assim? Que corre do rio mesmo. Água quando é de mina. Eu vim aqui no Super Target agora comprar uma parada que eu não devia estar comprando, mas por irresponsabilidade de alguns que eu não faço ded, quem que seja, eu tô comprando. Tá ligado com esse bagulhinho de fazer ovo? Fazer espátula de borracha? Eu vou comprar várias e vou deixar ali do lado do fogão, num potinho assim, sabe? Pra ninguém pegar colher e mexer nas minhas panelas com colher. Porque tinha umas colheres ali que estavam puro câncer, sabe? Você fazia um ovo ali e já saiu com câncer junto. Porque tava saindo todo o teflon da parada. Nem sei se era teflon aquele negócio também, né? Eu sei que tava tudo estragado porque o pessoal faz o quê? Usa garfo, usa colher pra cozinhar. Sendo que na verdade tem tudo de borracha lá em casa. Não é nem borracha, né? É um material específico pra isso. Então agora eu vou fazer o quê? Vou comprar várias coisinhas, vou deixar ali do lado pra não acontecer isso. Eu espero. O Christopher tá falando que a minha casa é um Airbnb. É mesmo? Você sugere que eu pare, então? Não, você faz o que quiser, ué. Só que aí você tá disposto a lidar com as suas panelas acontecendo isso, alguém entupindo sua privada, essas coisas. Ah, eu tô falando que você tá disposto a ter esse tipo de problema, porque é normal, as pessoas são meio sem noção. Meio? E aqui é a parte que eu preciso. E já até sei, ó, qual que vai ser. Vão ser esses. Manto. Não vai ter mais desculpa. Eu quero zero desculpas agora. Não, mas você sabe que esse aí não é pra fazer ovo, né? Como assim? Mini espátula. É pra fazer ovo também? Não é de bolo? Stainless steel, handless with silicone, não sei o que lá, não sei o que lá. Heat resistant to 420. Então vai. Ok, quando tem problema, então. Um, dois, três. Vou levar quatro. Segura aí pra mim. Um, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. O potinho, então, capturado com sucesso. Acabou agora, tá, gente? Acabou os problemas. Se alguém usar a colher, é muita ignorância. Eu já não sei onde colocar mais potinho aqui na minha casa, porque toda vez que eu vou no Target, eu compro um potinho diferente. Esse aqui é da salada. Tadeiria novos. Coloca salada. Fechou aqui. Mexeu, comeu. Perfeito. Só tô triste porque eu comprei um de tamanho diferente. Então, meio que ferrou. Mas, o negocinho tá aqui. Eu espero que ninguém aqui na nossa casa use colher ou use garfo para estragar as minhas panelas, né? Está aqui, visivelmente. Vou deixar aqui do lado, ó. Então, por favor, você visita. Que vem aqui, achando que minha casa é um Airbnb, como o Christopher disse. Por favor, use um bagulhinho de plástico. Não vai mudar nada na sua vida. Não me faça tirar todos os garfos ali de metal e colocar só garfo de plástico. Aí, você vai ter que comer com garfo de plástico. Você quer comer com garfo de plástico? Então, por favor, use o bagulho ali de plástico para fazer o ovo. E o garfo somente para você comer. Senão, eu vou ter que esconder isso aqui, colocar um cofrinho. E aí, toda vez que eu for comer, eu pego o meu de metal, mas eu deixo ali o de plástico para todo mundo usar. Aí, a visita vai vir aqui em casa e eu vou falar. Para você, aqui é o de plástico. Infelizmente, né, cara? É a vida. Mudando de assunto aqui agora. Olha o que eu encontrei no mercado. Um yummy gummy, não, gummy yum surprise. É tipo um Kinder Ovo da gringa, né? Você abre aqui. Aí, ah, mas não... Será que é de comer isso? Caramba, é de comer! Não é possível. Quer comer, Christopher, para ver? Se você morrer, aí eu não como. Hum! É bom? Não. Você tem que comer para abrir o ovo. Tudo? Tem que comer tudo, porque não tem onde como abrir o ovinho para ver a surpresa. Tem que comer tudo. Aí, ó. Você come toda a bala. Mó ruim. E aí, depois... E aí, depois vem o brinquedo. Estou com agonia agora, cara, eu não vi tudo. Parece fine, mas um fine... Sei lá, ruim. Fino paraguaia. Não é possível que não tem como abrir esse traga aqui. Abri. Ah, é aqui, ó. Mano, é o Kinder Ovo da gringa, velho. Ao invés de ter chocolate, tem bala. O meu é um dinossauro. O meu é um cachorro. Parece o cachorro da Target. Nossa, é maior chocho de montar. São três botões só. Aí, ó. Já montei o meu... Ai, caramba. Que sem graça, velho. Prefiro o Kinder Ovo, tá? Uhum. Aí, ó. Dinossaurito. Não parece o cachorro da Target? Talvez seja. Parece muito o cachorro da Target. Nossa, mano. Como é que sem graça? É tipo assim, para a criacinha deve ser legal, sabe? Ai, a boca dele que eu não tinha visto. É isso que eu falei. Tá bangueando. Legal. São quatro peças. Não são três, igual eu pensei. São quatro. Eu prefiro o Kinder Ovo. É mais gostoso. É mais gostoso. E é mais interessante montar. E o brinquedo é mais legal. Aí, agora sim, ele tá com boca. Cadê o seu papelzinho? Tá escrito o quê? Tem algum que tá escrito? Mas agora tá montando uma só de comer mais. Mas é ruim. Não, é que tá falando aqui. Quando os cachorros, tipo, os bebezinhos, né? Cachorro, tem um dia muito difícil e eles dormem de 15 a 20 horas. Deve ter muita coisa para um cachorro fazer, né? Às vezes ele tem que latir muito, proteger muito a casa. Eu entendo eles. Cachorro bebê. Nossa, é mais peça. E o que o senhor jogou fora. O que é isso? Tem como trocar a cabeça dele? Não tinha aqui, não. Ah, tá aqui, ó. Ah, o meu é um fóssil. O meu é um... Deve ser um osso. Deve ser uma tigelinha pra ele. Não, é um shampoo. Que horrível, velho. Prefiro o Kinder Ovo. Também. Achei isso aí no mercado e falei. Pô, vou levar. Vai ser interessante aí pra gente mostrar mais. É isso, gente. O vídeo de hoje vai chegando ao fim, mas eu espero que vocês tenham curtido. Qual foi a coisa cara aqui que você achou mais absurdo de todas? Os bagulho aqui, como chama? Detergente? Detergente, sabão? Detergente. Melhor disparado. Só que, velho, tá com um cheiro tão forte que eu tava com uma dor de cabeça. Eu nem sei se é por causa disso daqui ou é porque eu tô com dor de cabeça mesmo. Mas, tipo assim, pega. Tá com cheiro até agora. E aí, igual a tia falou, é provável passar pras outras roupas. Já a água. Não tem nem o que falar dela. Água cara. Não tem nada de diferente. Corrível, por quê, cara? É água. Não tem nem porquê ser horrível. A questão é que a gente já tem que ir embora, né? Porque tá tarde, já tá de noite. Então, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.